Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A espera acabou. Depois de 34 dias sem um treinador e 25 dias após ter acertado com Luiz Castro, o Botafogo enfim poderá anunciar o português. O técnico se despede hoje do Aldo Rail, do Catar, após disputar a final da Copa do Emir, às 13h, contra o Algarafa. A competição encerra o calendário no país. A negociação não foi fácil. Primeiro, o Botafogo teve que superar a concorrência do Corinthians, que chegou a acertar com o português, mas recuou por não conseguir pagar a multa recisória, próxima de 7 milhões de reais. Em seguida, enfrentou o jogo duro da diretoria do Aldo Rail, que chegou a afirmar em nota oficial que o técnico não deixaria o clube até o fim do contrato, que vai até junho. A cúpula alvinegra, que viu a posição dos cataris como uma pressão para que o clube pagasse a multa, negociou. Para não pagar a rescisão, teria de esperar Castro terminar a temporada. O que aconteceu? Com o português e com a chegada dos reforços, o Botafogo poderá dar início à era textor dentro de campo. Piazon, Felipe Sampaio e Sarávia já foram integrados. Sampaio, inclusive, já pode estrear na segunda-feira, contra o Fluminense, mas é pouco provável. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.